Bom, mas gente, hoje, neste exato momento, vamos começar aqui uma nova série de Dragon's Dogma E não aparece o 2, né, na logo aqui, será que eu tô no jogo certo? Mas, vamos começar uma nova jornada, então, eu sei, eu sei, eu não terminei o 1, desculpa, gente Foi um caso aí, enrolamos muito e não terminei mesmo E também eu troquei de PC, aí eu tinha que instalar os mods e tudo Mas, enfim, chegou a hora O 2 tá atrás da cana, não tá não Mas, enfim, vamos começar a nova jornada, o Dragon's Dogma 2 agora Obrigado a Capcom por ter enviado o jogo pra nós E é um jogo que eu tava ansioso E, cara, cadê, acho que é aqui Montei um PC por causa desse jogo Montei um PC, tá, não é, não foi exatamente por causa desse jogo Mas eu montei um pouco antes Eu queria esperar um pouco mais Mas, na verdade, já tô uns dois anos, né, querendo montar PC já Mas, com a ajuda do chat, né, que ajudou também aí quase metade do valor aí O chat que bancou E, bom, montamos Não, não é lá essas coisas, mas acho que vai dar pra jogar 60 FPS, né Eu acho Vambora, em 4K, talvez? Vamos ver, não sei Mas fala que a performance desse jogo não tá lá, essas coisas, né Mas, vamos iniciar Vamos botar agora pro... Agora que teremos... Não, mas não bateu a meta da placa, na verdade, Rob Era pra jogar a meta, se não vier, se bater, se a meta não bateu Mas eu vou jogar, vou jogar Mesmo tendo batido Convicção é uma vontade humana de alcançar o seu poder mais profundo É, tem muita gente que quer alcançar o profundo Ó, eles riram do que eu falei Isso é engraçado, velho Eu abri o jogo, dei uma testada, mas eu não vi as cenas, eu pulei elas todas Pra ver se tá rodando Vou ver agora com vocês aqui Que armadura bonita, velho Que armadura bonita, velho Decades have passed, since last His Majesty Erland sat atop the Drakon Throne Long Have we endured Yet it has not been for naught At last The bell has tolled on the age of the consul At last We may celebrate the coming Of our rightful ruler What the hell Do you feel this thing Hasn't been fine representation Uma vez mais iam Um beijas 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 Gente, alguém pode trocar o... Ah tá, já trocar o título, obrigado Caralho, estão eficientes Esses mods hoje, hein, o que tá acontecendo? Palmas pros mods Que trono bonito, véi É os mods ali, ó Tá envenenado, toma não Behold, before you sits the rightful inheritor of the dragon throne Chosen by the dragon as its enemy Behold or rejoice Fortune has delivered us our savior at last At last Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true All hail the sovereign Let all present Pledge their allegiance to the sovereign Let us be united in the hope That our allegiance reign Will ne'er end Long live the sovereign of Ramon Arisen Thou who wouldst slay the dragon If thou seekest to behold this world In its true aspect Abandon thy reason Cast aside thine heart and thine life both I ask thee to demonstrate thy will For naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate Please Bl Batter The sovereign of the anne Type chapter If thou seekest to behold this COMMikk Have parfait hum Thinh Thin 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 E aí, rapaz, é fico que eu vou aqui. Então, o rei caiu, é nóis, então? Ali, quer dizer que foi viajar? Você pode usar um dos prisioneiros do modelo, então. Aí tem aqui os prontos, né? Pode escolher aqui, ó. O que você vai fazer aqui, né? Vamos ver, ó. Eu fiz um personagem. Vocês conseguem adivinhar como que vai ser? Vamos ver. Agora, pô, eu fiquei sabendo que o Zaza... Cadê o meu? O que eu tinha aqui? Ai, eu fiz merda. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Fiz merda, gente. Vou ter que criar de novo. Tinha criado um da hora, só que... Tipo assim, eu abri o jogo, né? Pra testar. Eu tive que deletar o save, porque não tem como criar um save novo, velho. Aí, acho que eu deletei o da demo lá também, mano. Nossa, eu vou subir... Ah, velho. Na moral... Depois dá pra mudar, será? Ai, cara. Na moral. Vou deixar qualquer um aqui, por enquanto. Depois eu faço... Ah, mano. Ia ser da hora, cara. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Relaxa. Você não foi o único que fez isso? É que esse jogo aqui, é tipo, ele... Não sei. Ele... Quer ser... Ai, eu sou... Sou tryhard. Tá ligado? Tipo, não tem ali como você fazer um novo slot de save. Tá ligado? Você tem que deletar ele mesmo. Tá ligado? Pô, tipo, não tem lá se dar new game. Eu só abri o jogo pra testar, velho. Tá ligado? Pra ver se tava rodando. E perdi a porra do bagulho que eu tinha feito. Nossa, eu devia ter pensado nisso, né? Mas não ia dar pra ver as cenas aqui, tudo. Tá ligado? Que tava aqui, velho. Aí tinha que deletar a pasta do save lá da Steam, velho. Ai. Pô, negócio bobo, velho. Na moral. Mas enfim. Tem que ir com um boneco... Sei lá, qualquer um aqui. Ou eu refaço depois o início de novo. Mas não vou fazer o boneco agora, não, gente. Não vou, não. Não vou, não vou, não. Demorou pra caralho. Nossa, esse mal que aqui parece o Stroll, velho. Pô, puta boneco feio. Vai esse aqui. Só porque parece o Stroll, velho. Stroll aqui depois sofri um acidente. Aí é que mais, velho. Parece Stroll, velho. Ah, caramba. Ô, velho. Eu perdi o maior tempo fazendo o boneco, cara. Você ladrão, mano. Ô, não dá pra botar a voz do Zazapolim, tá? Uma porcaria as vozes. Cara, eu tô muito triste, velho. Cara, isso aqui vai ser temporada, tá, gente? Só pra gente ver o início do jogo. Mas acho que eu vou depois, mais tarde, em off, eu vou refazer até onde a gente estiver. Vai deixar o Stroll aqui mesmo, só de zoeira. Ai, que tristeza, velho. Tô muito triste, mano. Esse é o Adonis aí, porque assim. Quantos anos tem o Stroll, velho? Faça a ideia, velho. Esse aqui não é tão novo, né? Vai 24. Cara. Mano, é que eu acho que vocês iam curtir. Vocês iam curtir, velho. Mas, enfim. Não gosto, né? Entregamento descarado pra não ter um. Pior que eu fiz o Zaza, mano. Mas é porque eles sabiam que o Heitor roubou o Zaza. Eu vou trocar, vou fazer outro. Eu acho que há um pouco de diferença entre vocês. E assim, irmão, sou e jatas sofrendo. Não se preocupe, Vessel. Três dias aqui, e vocês irão preencher para a morte do Zaza. Vem lá, vocês feclusos dalhards. Cara, ainda não acredito que eu... É, se bem que, né? Isso aí é besteira do jogo, né, cara? De não poder criar um novo slot de save, velho. Você tem que deletar... Mano, e pra galera que... É... E sabe o que é legal? Que, tipo, no desembargo lá, fala assim, ó. Você vai jogando, mas quando for jogar, gravar mesmo, é pra fazer outro save. Acho que a galera não fez isso, mas... Mas foi uma das recomendações lá, tá ligado? Tô ligado, João. Já a galera falou aí. Pô, eu não acredito que o Heitor fez o Zaza, pô. Roubou mesmo. Meu Zaza, velho. Foda, viu? Meu Zaza porinho, mano. Agora, o legal é que eu posso, tipo assim, pegar o pau do... Caralho, aqui é peão, né? O peão do Heitor. Vai me ajudar, aí vai ser o Zaza. E se eu fizer um Zaza, vai ter dois Zaza. Tá ligado? Não, pau, pau, pau. O que é que eu faço, então? Eu faço um Heitor, um Delece. Delece pode ser, tipo, coisa de cura, né? Grandeiro. Aí, ó. Tá aí, o jogo, essa parte eu já vi, né? Por isso que eu nem tô prestando atenção, mas... Eu faço bem, bem ok, né? Hoje, tarde, o Heitor teve que deletar o Zaza. Mas por que ele teve que deletar o Zaza? Pra deletar o Zaza, você tem que ir lá na pasta da Steam mesmo. E deletar manualmente o bagulho, velho. Cara, é ridículo isso, mano. O que você acha que você está indo, Leia-Bout? Deixe um movimento! Eu vou voltar para casa. O Heitor é tão cansado como eu. É, tô achando que eu vou deixar para não salvar na nuvem. Ficar fazendo o backup do C.E. Nossa, pior que, pra quem joga no PC, velho... É mais um jogo que todo mundo tá falando que tá pesado. Aí, porra, a galera vai abrir pra testar, né? E aí, já perde o início do bagulho. Tem que fazer essas maracutaias pra deletar o Zaza. O jogo parece que tá rodando pior, velho, do que eu testei ontem. Ontem tava liso. Ah, esse aqui é o cara que era pra ser o rei. Nossa Senhora, que boneco feio da foda. Ai, cara. Na moral. Você está preparado para trabalhar. Então, você vai começar por carregando as pedras de fora da estaciona, na trás, e trazendo-as aqui. Nossa, eu fico esperando o bagulho sair, mas eu tenho que apertar no automático. Não dá pra botar automático, será? Eu não vou deixar minha cabeça onde ela vai entrar. Deixa eu ver aqui. O negócio vai tá peidando aqui. Alguma coisa dá pra gente tirar? Vou deixar a sombra no alto. Tá 7 de 10 ali, ó. Mas se chega no 9, o jogo já fala, opa, 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 opa. Mano, primeira vez que eu tô jogando um jogo em 4K, hein. Meu Deus do céu. Que louco. Ó, pra vocês que eu nem tô vendo diferença. Aí, vamos lá, né. Mas o monitor é 4K, antes que alguém pergunte aí. Peguei na última Black Fraud. E tamo gravando em 4K também, é um bagulho doido. Chegamos na era dos 4K, pegando fogo, ó. Vamos ver, né. É uma 4.070. Se você quer, nem pergunte. Não sei se vai aguentar, não. Porque eu vi... Agora o próximo passo é... A 4.090 deu uns drops, né. Aí, é foda. Ih, rapaz. É, tá desatualizado esse comandante. O que é essa comandante? Talvez nós devemos investigar. O que é isso? Eu vou, pelo menos, correr aqui. É o mesmo botão do Ronin. A gente tava jogando agora pouco. Não, o que foi? O que foi? O que foi? Não, o que foi? Você já está acordado. Você não perdeu essa coisa, mesmo com o custo de suas vidas. Deixe-me sair daqui! Agora! A hora que não tem esquiva nesse jogo, cara. Quer dizer, esse personagem vai ter, né? Vou cortar a cobra! Esses não podem levar as escadas, mas a sua imbunidade permite eles cair e comunicar com facilidade. Boulders, barros e o outro podem fazer uma ferramenta efetiva que nunca combatem. Quando entregando as escadas, eu recomendo clicar com seu telefone. Toma! 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 Ai, ai. Ficou uma flecha? Olha o nome daqui, meu. Uma brona gostosa dessa aí. Cora, você está atrapalhado? Mestre, ele muda para o descanso. Concele-o! Você deve fugir enquanto você pode. Depois de tudo, sua carga te atrapalha. Você não pode desligar neste lugar para sempre. Você perdeu suas lembranças. Isso é, provavelmente, o trabalho de uma cruz feita, mas não se preocupa. Você só precisa acreditar em sua própria destino. É, Arisen. É, Arisen... Por que está na assim, velho? Tem tradução para Arisen, tá ligado? Você não sabe, Arisen. O criatura incursivo逃ou. E você! Volta aqui! Obrigado, vazio! Vamos juntos, mano. Vamos preencher o nosso coração. Vá, vamos aqui. Vamos nos eliminar! Vamos... Vamos. Ia vai! Vá, vó, vim! Vá! Vá. Vá. Vá! Vá, vó! Vá. Não é mesmo uma pausa. Não se estarei lá, mas atrasá-lo! Ele está saindo! Atrasá-lo! Atrasá-lo! Vá agora, seu perdido. E aprenda tudo que você puder deste mundo que você deve proteger. Mas está aí, gente. Será que é o começo de um novo crack? Estrói o TAP1 no treino, hein? Agora? Caralho, dei sorte para ele, hein? Essas cenas todas aqui eu não vi, ó. Agora? Nem foda. Estou entendendo. Aí é foda, hein? É foda. Olha lá, o primo da Nath ali, ó. Diretor de Cinematics. Os personagens assim estão bonitos, né? Que é aquela R engine lá, né? Bem legalzinha, né? E aí? Nossa, tadinho do bichinho! Caraca, mano. Nem perguntou nada, tá ligado? Nem é dragão. Ah, por isso que eu comecei no meio do nada. Pulei essa cena, tá ligado? Eu queria ver com vocês aqui em primeira mão, tá ligado? Tadinho, velho. Bichinho que me salvou, tá ligado? Nossa, morreu. Bom, pra mim a gente vai ter bastante proteína ainda, ó. Ah, ah. 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 束. Ah. 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 Ahahah. Ah. Ah. AhWa. Ah, por que que não deixaram isso aí mesmo, na tradução, velho? Oi, você está bem? O que aconteceu aqui? Um griffin aparece em um momento e cai no outro, e agora você está em frente a mim. Foi você então? O que estava rodando na sua trás? É um perigo que você sobreviveu. Acompanhe-me para o Stronghold. Vamos tratá-los e ouvir sua história. Uma caverna ali? Uma caverna ali? Uma caverna de uma balista. E bem-vindo. Deve ser um de vendas de fora da Melv. Ainda não consigo acreditar. Um griffin, de todas as coisas, aqui. Além disso, a recentemente dragon sighting. Diz-se que a chegada do Sovereign portenta uma época de paz. Mas apenas o problema se seguiu. O que isso tudo significa? Eu pensei que estar no Border Watch seria para um trabalho fácil. Mas o vento está começando a bater em uma direção feia. Primeiro o dragon, agora... Eu queria correr, não queria falar com você. É... Ok, né? Ok, né? Um dos jogos mais bonitos, mas também está ok. O baú lá atrás? Mentira. Não é possível. Ah, isso aqui? Dá para abrir. Achei que era só coisa de cenário. Aí sim. Valeu, mano. Achei que era só... Acompondo o cenário ali. É nem esse aqui que eu peguei, velho. Ah, não era isso aqui que a gente ficava usando para andar um monte sem gastar estamina? Não é? Falava que isso aqui não gasta. Por algum motivo, tá vendo? Aí no mundo ficava spamando isso aqui para, né? Tá achando bonito? Aí eu não tá, né? Fai! Goblins! Vamos pegar suas armas, senhor. Você vai precisá-la. E é pra travar a mira nisso. É pra travar a mira nisso. Isso vai dar uma vantagem contra os rancos. Trabalhe guarda... Há muitas coisas que podem ser escravidos do corpo dos monstros e da ilusão. Se você não é brilhante de pegar os rancos, isso é. Você tem visto os dragões? Eu não. Eu acho que isso é uma honra. Tudo que eu sei com certeza é que é um inimigo mais fosso do que um grifo. Onde você acha que você... É sacanagem, sacanagem. Eu acho que saiu aquele Kingdom Come lá pro Switch, né, recentemente. Vou ler de novo. Em relação à parte gráfica achei normal pra mim. Sempre joguei pela Switch. Nossa! Cara... Eu juro que eu não sou hater de ler Switch não, gente. Mas como que eu li Switch, véi? Ah, que colocou lá gráfico e Switch no meio assim, eu sei lá. Ó, tu... Ai, caralho, véi. Nossa, não sei se é porque eu tava, tipo assim... Galera anunciando promoção do Dragon's Dogma 1, né. Saiu pro Switch recentemente. Ai, véi. Na moral, véi. Mano. Nada contra... Switch não, pô. Tem até amigo que tem, ó. Ai, mano. É, eu já fiz a ligação já. Achei que o cara tava trolando, tá vendo? Ah, tem um Switch, pô. Nossa, cadê meu Switch? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem até um aqui, ó. O fato de ele estar no chão agora não quer dizer nada, não. É que eu desmontei tudo da mesa, ó. Nem os meus figures estão mais aqui, ó. Eu tava precisando de espaço pra montar o outro PC, tá vendo? Mano, tá uma bagunça aqui ainda, véi. Nós arrumei até hoje, véi. Tô esperando vir a coragem, véi. Bem-vindo, Arisen. Nós, Pawns, temos muito tempo esperado a sua chegada. O que é isso? Os Pawns. Eles abençam os inimigos tão facilmente, mas então... Não. Certamente, você não pode ser o Arisen. Você procura a Riftstone, não é? Nós podemos levá-lo. Dê. Venha aqui. Ah, era pra vocês verem o Zaza que eu fiz, véi. Lá na live dele, pausei um frame lá. Perdi, véi, o bagulho. Mas eu nem vou fazer mais o Zaza, né? Vou fazer o Heitor, mano. Vou fazer do jeito que ele é. Já que vocês não conhecem. Cês vão saber como é o Heitor sem máscara, véi. Pô, vou ter que refazer mesmo, tá ligado? Vou pegar um desses gatos aqui, véi. Sei lá, que é a nova raça que tem no jogo. Por enquanto. Ai, mano, eu tô... Ai, cara. Nossa, porra. Eu tô fazendo o boneco e falei, caralho, mano. A galera vai achar da hora, véi. Tem mó tempão, tá ligado? Será que eu vi na internet lá pra fazer, mas... Mesmo assim, colocar cada coisinha lá foi demorar até. Pô, tinha até colocado aqui, ó. Zaza. Aí... Aqui, ó. Tipo, tem aqui... Vou personalizar. Ok, calma, tá aí. Acabou do calma, Zaza. Agora que eu sei que o Heitor roubou o Zaza, então vou fazer outro. As pessoas aqui estão evacuadas. As pessoas aqui estão evacuadas. E as pessoas aqui estão evacuadas. As pessoas aqui estão evacuadas. E estão seguros, por enquanto. Há mais que ainda não podem ser salvados. Não tem mais a voz do Zaza Polin, véi. As pessoas aqui estão evacuadas. 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 Parece que a chuva já abatou. Cara, maior downgrade da história, véi. Ter tirado aquela vozinha lá do Zaza Polin, véi. Na moral, cara. Aposto que vamos colocar um mod pra isso, véi. Colocar um nome temporário aqui. Que que eu boto gente? O nome temporário. Ai ai. É o leão né. Parece um leãozinho. Akira? Ok. O Catoriano e o apelido Akira. Ó. Ok. Ok. O Catoriano e o Catoriano. Os catoriano são geralmente chamados nomados. Porém, nós se transformamos entre este mundo e os muitos outros países com os quais estamos se ligados. Eu não sou excedente. E minhas experiências nestes outros mundos, será de medo a você, sobre a sua aventura. É o meu privilégio acompanhar-te como seu pão leal, e eu vou usar o conhecimento que ganhei para guiar-te. Onde será que vai ser? Um pão subindo antes dos meus olhos? Você realmente é o Arisen, então? Estranho. Eu pensava que o Arisen estava na capital. Estranho. Talvez só exista um Arisen. Ok, isso é tudo além do meu poder. O Watchhead saberia o que fazer, eu tenho certeza. Mas, como o Luck teria, ele está longe. Eu acho que vamos salvar mais perguntas até o Watchhead voltar. Você está livre de fazer o que você gostaria então. Todo RPG tem mesmo. O que? Você não tem lembranças, você diz. Talvez você pudesse fazer um Elf então. Ele foi colocado pelo dragão não há muito tempo. O Arisen é dito para obter uma conexão profunda com o dragão. Se você ter Arisen, talvez você lembre-se de importar lá. Com certeza eu vou apertar sem querer e cortar o bagulho no meio. Sempre faço isso. Quando é assim, tá ligado? Posto da guarda da fronteira. Acampamento norte. Ao tocar em uma pedra da fenda, Arisen os nascem. Podem viajar para a ponte entre os mundos, pela qual vários peões atravessam suas jornadas. Além da fenda, isso permite que eles invoquem peões que correspondam às suas preferências. No entanto, os peões não sobem de nível enquanto te acompanham. Em função disso, você vai contratar novos peões de suporte de tempos em tempos. Ah tá, os que a gente chamava lá não pava de qualquer forma, né? Cadê o Mutis, mano? Acho que... Falou que ia me adicionar lá. E aí apareceu uns lá que nem eram Mutis. Falou sobre os peões... Muito bem. Deixe for... Quero ver se eu acho aqui alguém... Não, tá ligado? Os que a gente traz no... Opa, né? Já tem um acaralhado aqui, mano. Mas isso aqui é... Tudo online? Como que eu posso estar aqui? Pelo menos era aqui que mexia... Dos campeões... Dos campeões... Dos campeões... Dos amigos... Dos amigos... Dos amigos... Ai ai ai... Esse aqui é de quem? Cosmo? O cara... Não era para fazer tudo... Meu Deus do céu, velho! Pera aí, né? Nossa Senhora! Pera! Fudeu! Pera! 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 Não! Queria ver aqui... Sem precisar abrir a Steam toda aqui, velho! Só ver de quem que é, velho! Isso aqui eu sei que é do Heitor, né? Já que vocês falaram aí! Porra! Não sei, tá? Caralho! Vou ter que abrir o perfil mesmo! Não é possível! Não tinha como, cara! Pera! Aqui! Pera! Pera! Não! Cosmo? Quem que é Cosmo, mano? Quem diabos é Cosmo, mano? Cosme? Cosmo? Mas tá aí o ID do peão! Gentil! Tinha que colocar... Calma aqui! Ah! Vou invocar o Zaza aqui! Cadê? Pô! Vocês estão colocando... Aposto que alguém do chat... Não! Aposto? É, né? Pô! Vocês botam os nomes nada a ver, velho! Pelo amor de Deus! Ah! Eu invoquei o Zaza? Ali o Zaza! Mano, eu não fiz essa sacanagem! O Zaza que eu tinha feito não tinha cabelo branco, pô! Por exemplo... Aí é foda, velho! Aí é foda, velho! Eu não tinha feito cabelo branco, mano! Olha aí, ó! Aí é foda! Aí é foda, mano! Sacanagem, velho! Cadê o Zaza? Ô, caralho! Só chamou, né? Não convidei... Pera aí! Já dá para chamar? Será? Já posso ter mais de um agora? Pera aí... É... Buscar peão... Peão dos amigos... Zaza... Zaza... Nossa, o Zaza é mó pequenininho! O Zaza é o maior armário, pô! Alto pra caralho! Hmm... Eu sou atentivo e lóiado, e prefiro permanecer de seu lado. Na batalha, eu vou seguir sua liderança e priorizar o apoio. Ah, cara, não tem a vozinha do Zaza Polinha, cara. Ah, quando é de amigo, não custa, né? Tá zero... Ai, ai... Gentil... Recompensa... Fragmento de Vitalia... Vitalizando... Cadê? Qual que é? Não, a classe dele eu vejo ali, né? Que tá o... Baguizinho azul é mago, mas... Não tem um lugar escrito... Aqui, será? Ah, eu tinha colocado esse apelido Zizi... Ah, mano, não acredito que eu tô robô, meu Zaza... Ai, mano, eu tinha colocado esse Zizi, velho... Eu fui direto no Z lá, pra ver se tinha Zaza... Missões de peão são tarefas dadas ao seu peão principal e realizadas além da fenda. Você define a tarefa e estipula uma recompensa que será recebida quando a missão for concluída. Os nascem de contratar o seu peão principal. Missões de peão são oportunidades valiosas de adquirir itens e signos de peões. Portanto, faça o que for possível para que seu peão principal seja contratado várias vezes. Então, metros onde nós tinha aí, gente? 1,72m, mano. Avançou muito no game, né? Tô no comecinho. Mas definiu uma recompensa... Contratando... Pode ser... Cara, tem ali... Não compreende. Então, vou certo. Tem de porra nenhuma. Depois vocês vêm assim, né? É, o Zaza tem quase 2 metros, né? O Zaza é mó gigante, mano. Mas acho que o eleitor talvez não quis fazer muito grande porque fica lento. Também... Pode carregar mais coisa, mas fica mais lento também. Ai, colocou baixo para não ser baixo perto do peão. Aí, Zaza. Caralho, vei. Como eu te serve, Arisen? Tá. Adicionar com favorito? Adicionar com favorito. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Eu já... Nossa, até me perdi aqui. Tá, mas tem um objetivo ali. Tem umas lojinhas, mas... Tem umas lojinhas, mas... Comprar porra nenhuma, né? E caramba, o que eu tinha que fazer agora? Que eu nem sei, mano. Fiquei me distraindo aqui com o Zaza. Vou ver... Você ficou sabendo que o dragão atacou mesmo. Vá até o vilarejo e veja o ocorrido com seus próprios olhos. Tem essa história de Zaza aí, velho. Tem que descansar aqui. Um tesouro. Vamos ver se não podemos fazer nosso caminho para ele. Não, tem uma... Para de subir! Não! Caralho! Meu Deus do céu! Achei que fosse morrer. É porque o mago precisa de velocidade... Até para acompanhar, né? Você correr, ele fica... Cansa mais rápido. Essas coisas, tipo... Estamina recupera mais devagar. Essas coisas, sim. Temos encontrado um material. Estou seguro que vamos encontrar um propósito para ele em pouco tempo. Você está bem? Você está seguro que isso é uma boa ideia? Você parece que não é bem. Você, pelo menos, resta para a noite. Deve haver um quarto de louco nas aluguelas. Só que não vá para esclarecer antes de estar pronto. Ok. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Cara, sabe o que eu vou fazer, gente? Ai, mano, eu sou muito indeciso, cara. Eu odeio isso. Acho que eu vou fazer o boneco lá, velho. Porque... Tá cedo... Não, cedo entre muitas horas. 11 horas agora, mas... Acho que eu já vou fazer agora, velho. Eu copiei de um vídeo lá... Demora para ficar colocando todas as coisas, mas... Bora! Saco, viu, mano? Porque ai, amanhã... Se bem que eu já ia fazer hoje, depois da live, mas... O que é essa cara? É, só um... Dá uma... Pelo amor de Deus. Bom, galera. Só... Vou deixar na gravação aqui, tipo, essa parte de novo. Que eu vou revelar o personagem. Que era para tecido. Feito. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Galera deu uns chutes bons ai. A maioria tá apostando no Kirill, né? Acho que já dá para sacar, né? Já dá para sacar, já? Ai, velho. E ai, quem que é? Quem que é? Ai, caralho, velho. Foda, mano. Ah, galera... Teve gente que chutou certo. Teve gente que passou perto, né? Deixa eu ver se tem alguma sininha daqui a pouco, que a gente vê de novo. A live. Tem alguém que não seguiu no canal do YouTube ainda, velho? Não, mano. Depois de tudo, não se dá para frente. Não tem nenhum lugar para sempre. Tem alguém que segue ai rapidão, velho. Ai, mano. Tem que ser alguém que não seguiu ainda. O Madima depois, né? De ser abandonado, portanto. Tem que ser um ancestral do Madima, né? O Madima Indo. e ainda não virou o gorô e aí a tatuagem tem que mexer lá e rotacionar fazer uns bagulho muito doido e aí já deu para ver um pouquinho né ele está procurando o Kirill né, vou para o passado, o Kirill-chan, louco nesse carro tem que arrumar um tapa-olho para o coitado né, o coitado não tem jogo né, aí fizemos um jogo para ele ó, isso aí não é o Kirill não, deixa ele aí o Kirill-chan ganhou um jogo o cara mó calmo né, sendo engolido ali, falando mó de boa, tá ligado oi, você está bem? o que aconteceu aqui? o griffin parece que era você então, vai fazer a família dele aqui né gente, bora criar nosso pau aqui então bom, eu tinha feito né, uns azar agora eu vou ter que fazer fazer um outro quem que a gente faz gente? já que eu não sei se o Heitor está gordinho, o Heitor está gordinho ainda? você também, o Heitor fez o zazar, então o Heitor roubou o meu zazar né, que eu tinha feito no 1 Paulo Henrique, pior que eu nem sei direito como que é a casa do PH aqui do Heitor a gente pode fazer um anão aqui do Heitor a gente pode fazer um anão eles vão saber como que é o Heitor sem a máscara cara, tem alguma diferença aqui aqui é uma foto que eu vi dele faz maior tempo já velho sei lá, está aqui altura não dá para ter a altura do Heitor não dá para ter a altura do Heitor estranho cara não dá para ter a altura do Heitor mano ai é foda sei lá, eu vi mais o rosto né, o corpo eu não sei direito não sei se ele está indo para a academia ainda cabeça a altura eu estou meio cansado assim ó a velhinha já o íngulo do joelho assim, o que que muda ali que eu não estou vendo estilo de movimento eu sei o que que muda aqui mano, se eu ser sincero é, vai ficar muito tempo sentado assim ó ai ai, cabeça eu olhei de novo eu tinha que ver a foto dele de novo mano faz tempo que eu nossa, tem cada coisa horrorosa aqui né velho cara, não tem nenhum parecido nossa, esse aqui é feio ai ai, o Heitor é bonitão velho, o Heitor é bonitão mas... eu não vou mexer muito não penteado olha o cabelo do Leon é, o Heitor tá meio kiwi né tem o cabelo da moda agora né ó, do Itiban daria para usar mais ou menos isso aqui ó pô, não dá para fazer o Hama é, o Odiro, como que é que chama lá? pai do Hama Bak? é mais ou menos assim ó uma entradinha, pá é, mas não dá para fazer ele muito pequeno velho caramba velho por que, tá ligado? acho que é isso velho tá muito parecido, só que não ah cara, não dá para fazer ele anãozinho ah, acho que vou fazer o Pastor então velho cadê o Pastor? talvez tem o cabelo do Pastor aqui que eu estou ligado cadê? cabelinho do Pastor vou fazer o Pastor velho o Pastor é bem baixinho também né ah, ia fazer o Heitor mas não dá para pôr a altura do Heitor eu vou deixar aqui o... o Heitor é bem baixinho também né eu acho ah, dá para mexer no dente nossa, dá para mexer um por um caralho, é sério isso? ah, nem foder dar para tirar uns dentinhos, tá ligado? deixar uns dentes do The Last meio... amarelo de tanto tomar suco ó, nada caralho velho um frito, coisa horrorosa ah, não vou mexer no corno dele mano, mas... Faltando os atacantes Aqui Você vai ficar triste Se eu fizer isso só pelo meme Eu acho que tem todos os dentes Mas já que não dá pra tirar dedo A gente tira dentro A beleza tem tatuagem Alguma coisa Tem né A gente faz uma Ó Ó a mão cheia de dedo ali Nossa vai ficar uma merda isso Eu ia tentar fazer com essa pintura Aqui uma cruz Mas aí distorce muito no peito Nossa tá um lixo isso aí Já quieto Vou fazer tatuagem Tatuagem da faca Aqui ó Tatuagens pré-definidas aqui Quase o símbolo da medicina ali ó A gente podia deixar Caralho Bagulho doido aqui Posso que eu usar isso aqui pra fazer o crate Quase isso Deixa isso aqui vai Ah bom Vai ser o pastor então Já que não deu pra fazer um anãozinho Óbvio Por quê? Pera Locação vai ser mago né Tipo clérigo Mas É focar em dar suporte né Vai ser gentil Vai ser muito gentil Ó fiel Gentil fiel Não tem raça goblin não Só tem o mano e o dos gatos lá Que eu não sei o nome Tá beleza Tá igualzinho o The Last né Só que não Tá Será que tem twist Pamela Paulo Pierre Pietro Pique 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 Poison Prince Priscila Não Não acredito que tem Diego Tem Diogo mano Pô se tivesse Diogo ia ser muito bom né Bom Ia tá junto com o Diego né Mas Caralho tem Diego mano Porque sim Pra ver Ah se fosse Diogo ia ser muito da hora Ó Tá bom né Tá ruim mas tá bom Igualzinho velho Igualzinho Tá meio cabecinha né Tá meio Pequena a cabeça É Nossa Tá muito pequena a cabeça Quando nós voltamos É o nosso dever Usar nossas experiências E o conhecimento que nós obtemos Para ajudar você Na sua jornada Dessa dia Eu vou te servir Como seu leitor E o que eu aprendi Além do rift Vai ser à sua disposição Agora sim Agora podemos começar Nossa jornada Perdi um tempo Precioso Mas tudo bem né Tudo bem Ah deixa eu chamar o Zaza já O Zaza já surgiu Prodiga Prodiga Perdi o que você deseja saber Eu vou te servir Muito bem Viva Dá pra modificar depois o Zaza né Aumentar essa cabeça aí Tá mó cabecinha Oxi Ah tá Agora Liberou a meia noite né Arrasca Deve ser do Churrasco Alguém fez Não sei Quem que é a chave Aí tá aqui O do Tete Me dirou Mano Eu aceito a galera Na Steam Eu não sei nem quem é Tá ligado É triste Ai ai Arrasca Achei que era O churrasco Que tinha feito Mas deve ser o jogador Ai ai Mega man Cadê o Zaza Véi Aqui ó Eu sou atentivo E lojal E prefiro Deixar por sua escola Seria uma honra Servir por seu O sol Descobre O sol O jogo liberou agora Meia noite Na Steam Não Ah não Era na Steam Era as nove horas né Meia noite É o Console Pastor Delece E Zaza Aí ó Pronto Vambora Era pra gente descansar Né O mano tinha falado Lá Oi 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 Você parece bem Tidado Digo o que Você pode ficar aqui A noite Free a charge Eu vou esperar Coins de amanhã Não Não deixe o Zaza Fazer o Delece Não Meu pai Sempre dizia Não tem nada Uma boa noite Que não pode solucionar Não tem nada Que eu posso oferecer Mas você vai encontrar Outros tipos Em um In Eu Ser armado É melhor Que ser Defensivo Mesmo se você Não é Traitado Mas ainda É worth Devotar Se você A vocação Se puder Aparece Novas Doors Se faz Você Deve Estar No Inn Em Melv Se você Passe A chance Não Em Pousada Restaura Vigor E a vitalidade Do grupo Além de Acampamentos É a única Forma De recuperar A barra De perda Se acumula Quando Nascem Sofre Danos Ao repousar Em uma Pousada Você pode Optar Por acordar De manhã Ou de noite O que é útil Se for preciso Partir Um Dado horário Ventureiros Prudentes Sempre fazem Uma pausa Nas pousadas Afim de evitar Riscos Ao explorar O mundo Do offer We must rest Though the sun Is still up A splendid Accomplishment You have honed your talents To new heights One can but strive To improve One can but strive To improve One can but strive To improve One can but strive Oh, it's a polish Oh, yeah Ah, Oroku, man Sei que você não vai ser útil A esse ponto, man Mas tô falando pra galera Que é legal É divertido E Santia, Ganda Quer ajudar? Hale Você é um soldado? Seria uma surpresa Ver você chegar Em um lugar Se não Hordas de monstros Houve Houve Hordas de monstros Houve que começar Sendo Out New Recrutos To Coal Them É 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 Lachlan Mas eu Darei dizer Que ele vai ficar bem Sim Eu Eu esperio que ele vai É Quem foi Da É É É Ocado É 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 Ele O que? Não são Hárpios Há 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 Eu Não posso Lá Há É É Eu Quero ir Com Há Mas Não Não Segui Há 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 Você Parece Esqueci Mas Você Seria De Ir Nela Não Não Há Há De Há De Há Estou seguro, estou seguro. As missões são afetadas pela passagem do tempo e progredirão mesmo sem o envolvimento do Nassim. Se você aceitar muitas missões de uma vez, corre o risco de não conseguir completá-las a tempo, que deve levar a consequências indesejadas. Não deixe de considerar o fator tempo. O Zaza está pálido né mano, é verdade, precisando tomar um solzinho. O Zaza lá é um solzão de Goiânia lá. Então tem que tomar cuidado né, não pode sair aceitando qualquer tranqueira. Bom, eu vou direto aqui já. Caralho que mapinha legal né. Será que aqui vai ser no mesmo esquema lá, as pedrinhas, colocar as pedrinhas para poder... Tipo, já os desenvolvedores falou né. Aqui ó mano. Viagem rápida e esquece. Ó, quer dizer, tem. Aquele jeito, no 1 já era meio complicado né. Caralho. O que vocês acharam da ambientação do jogo? Mano, como que eu vou para lá velho? Na moral. Esse jogo aqui vai ser bem cadenciado velho. As arpias ali velho. Ah, vai ter viagem rápida, mas não é assim tão simples como nos outros jogos. Esse é geralmente usado como material. Estou seguro. Estou seguro que vamos encontrar um objetivo para isso em tempo de tempo. Então... Dá para dar um Esparta no The Last ali? Pô mano, ter tirado a vozinha lá, top... De Goblin lá do bagulho foi muito triste pô. Ixi, olha lá as arpias lá. Comando... Comando dos peões. Os nascem podem usar quatro comandos para orientar seus companheiros peões. E seus efeitos variam conforme as circunstâncias que são usados. Como por exemplo, quando estão dentro ou fora de combate. A melhor forma de entender cada comando é observar a resposta do seu peão. Vá, veja que os peões agirem com autonomia durante o combate. Os instrui a se espalharem pelo campo de batalha. Também pode ser usado para pedir ajuda ao conduzir uma ação. Para pedir que ele mostre o caminho em um local específico. Ou para ele dar prosseguimento a uma ação anteriormente interrompida. Venha, ordena os peões e se aproximem. Espere, ordena os peões ficarem onde estão até recebam a segunda ordem. Durante o combate, instrui os peões e pararem de atacar. Concentrarem em auxiliar o Nasdaq. Socorro! Vai lá, mata aí! Caralho! 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 Vai botar fogo na floresta toda, porra! É, o Zaza já fez frangaçado para nós já ver. Caralho! 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 Mano, acho que eu estou indo para um lugar nada a ver aqui. Ah, mas... Será que era para eu ter virado aqui? Estou perdido, mano. Ah, não. Tem um caminhozinho aqui, ó. Para ver ali. Está meio falsidade. É o mesmo mapa do 1? Acho que não. Cara, como... Ah, tá. Como guardar as armas aqui. Estava fazendo o mesmo comando do Roninho lá. Parece um bárbaro seguindo dois mundos. Só a segurança deles, né? Olha, foi aquela balestra lá que tacaram na gente. Pior que é dois maguinhas, né? É foda até. Ah, é. Oxi, que porra é essa? Que ataca? Nossa, maior Monster Hunter, né? Aliás, falando em Monster Hunter, talvez eu jogue com o Lanceiro Místico lá, velho. Sei que não tem muito a ver com a classe que a gente está agora, mas porra... Achei maneiro demais e lembrou um pouquinho o Lanceiro... Jogar com a Clave, né? Com a Clave no Monster Hunter, que era a arma que eu mais gostava de usar. O Lanceiro Místico? Achei maneiro demais, velho. Sério, eu não sei ainda qual classe eu vou ficar de fato assim, mas... O Lanceiro Místico eu achei maneiro. O bandido dá para virar o quê? Porque tem a evolução dele. Tem tipo, o guerreiro vira o warrior lá... Não é mesmo, mas... Político... A coruja... A coruja... A coruja... A coruja... Caralho, você apareceu só porque eu falei de Monster Hunter. Mano, o que que o Pastor Desi está falando, velho? É bom, mas chegamos em Melve aqui, né? Esse mano aí... Bem conhecido. Chave frágil... Escudo... Flecha... Anel... Caro... 5 ouro. 5 ouro. 5 ouro. E se aqui serve para alguma coisa, mas... Vale um dinheirinho, né? Que serve para craftar alguma coisa? Por que não compre o seu dinheiro aqui hoje, senhor? É um prazer em fazer o negócio com você. Não compre? Isso é só mesmo. É melhor para ser elegante do que ser desigual. O que ocorre é sempre prudente no aplicamento de moedas. Você não tem o seu destino, seu cargo. Ai, droga, não é automático. Esqueço. Isso é o mais infelizmente. Mas ela não pode liberar você da sua fate. Foi ela que deu a ordem para furar o nosso grifo lá. Matou nós. Saudade do Kirito. Olha lá o dragão. Será que é o mesmo do 1? Parece. Puxa. Ele mandou outro aris em mim. Nossa, nossa. Nossa. Um aromio veio. Que porra, mano. Não tem como não, velho. Desiste. Deixa quieto. hahaha tô só arranhando, quase a unha do dragão aqui malamento dragãozão, ouro vai te comer é nóis ali Peraí que deu uma arranhada no oi antes. Nossa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só um pouquinho de calor. Ah, vai roubar o coração, né? Foi isso que aconteceu, velho. Tchau. 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 Você pode beneficiar de procurar essa informação. Essa carreira parece muito forte para cair. Nós deveríamos colocar isso em bom uso. Oh, você tem algum negócio com a apoteca, senhor? Desculpe se eu estivesse em seu caminho. Oh, não, eu não estou perdida, ou não, senhor. Você não precisa se preocupar em meu conta. Eu sou uma apoteca em treinamento, você vê? Minha família trabalha um pequeno shopping em Fernworth. Então, quando eu tinha uma medicina só para ser encontrada em esta cidade, eu pensei que eu ia virar um pouco para nós. Eu fiz a jornada toda por mim também. Mas, bem, como a sorte de ter isso, eu não tenho suficiente gold para a medicina. É uma pena voltar para você depois de virar todo esse caminho. Mas o que mais posso fazer? O que? Você vai fazer isso? Você vai ter a medicina para mim. Estranha essa menina, né? Parece que minha sorte não é tão rota como eu pensava. Eu vou esperar aqui para o seu retorno, senhor. E muito obrigada pela sua gentilidade. Você pode escolher os materiais individualmente ou selecionar uma combinação que já tem atestado antes. Talvez é possível priorizar ou inventar no qual você deseja que os itens sejam retirados primeiro. Mas ou dos seus pinhões. Nós poderíamos fazer a fruta roburante nós mesmos. Ou simplesmente comprar alguma apóthica de Rune aqui em Mel. Às vezes, tudo se torna claro. Mas como que eu faço isso? Ah, combinar. Ué, não era com isso aqui, velho? Que estranheira que os azar está aqui, velho. Tudo era não estava isso aqui, não? Bom, não sei se dá para a gente fazer aqui já. Nossa, não tem nada, né? Triste. Ah, bem conhecido. Aqui para algumas fruta roburante, não é? Nossa, pior que eu peguei um desse aqui lá no começo do jogo. Será que esse aqui é restaurador? Ah, é revigorante fruta. Será que é esse aqui? Ah, esse aqui que eu acho que ela quer, né? Pô, é mó caro, velho. Vou comprar. Entre você e eu, galera, eles são muito fáceis de fazer. Simplesmente combinar os ingredientes, se você sabe o que eles são. Sempre um prazer. Nós devemos trazer isso para o que está esperando. Olá, mais uma vez, senhor. Diga, você trouxe alguma fruta roburante para mim? Só que esse aqui é aquele golpe, tem um golpe, não sei se é só no Brasil, mas no Brasil tem. Que a pessoa fica na porta assim de farmácia, mercado pedindo fralda. Aí a pessoa vai lá, pô, caralho, mano. Precisa de fralda aí para criança, né? Aí vai lá e compra a fralda, hein? Aí não dá, vira a esquina lá e eu estou vendendo a fralda mais barata. Ela vai pegar esse aí e vai vender ali do lado, hein? Ai, meu Deus. Olha lá, olha a cara de pilantra que ela tem, essa risada aí forçada, sorriso esquisito, mano. Tipo, só não confia, né, que vai ter alguma coisa. Não saia tropeçando na escuridão. Equipe-se com uma das nossas lanternas, mas atenção. Não se afaste muito de casa à noite. As feras são atraídas pelo brilho, assim como mariposas são pelo fogo. Viu, gente? O que é que você tem que voltar? Talvez essa é a exclamação no mapa, será? Aqui, isso aí que é a missão secundária? Porque eu não vi que apareceu da menina lá. Uma que pode ver longe da distância de aqui, poderia ser um bom lugar para levar a conta de nós ao redor dela. Certo que você está. Estava aqui, né? Paola. Ah, o que é a exclamação, velho? Moral. Não faço ideia. Bem, Mat, você é o que salvou a vida da Eurica, não é? Você me disse tudo sobre isso. Foi uma coisa muito inteligente que você fez. Eu quero dizer, sua moeda. Eurica é tão boa como minha filha. Aqui, considera isso um pequeno token da minha gratidão. Agora, me diga, você registrou com a escuridão? Talvez você já conhece isso, mas registrar com a escuridão vai te dar acesso a especializar treinamento, que vem muito útil quando procurando uma vacação. Bem, agora, isso não vai acontecer. Você só precisa falar com a escuridão para registrar. Então, vamos lá, só um momento. Se você quiser saber de vacações, talvez eu posso te agradecer. É uma vacação para aqueles que procuram a escuridão. Esses brinquedos não precisam de força, mas isso lhe dá uma vantagem de velocidade. As escuridões favorecem a escuridão light, que deixa eles mais vulneráveis para atacar do que aqueles de outras vacações. Os talentos dependem de sua finesse e a capacidade de compensar para o tamanho do seu dedo através de sua agilidade. Se você se dedica a uma vacação, você vai encontrar que no caminho para a escuridão vai abrir para você ao tempo. Prova-se, como você quiser. É uma vacação para aqueles que... Os talentos dependem de sua finesse e a capacidade de compensar... Muito bem. Não há uma escolha errada em qualquer caso. Mas eu não vou levar mais de seu tempo. Habilidade Mestra é a habilidade mais poderosa que pode ser adquirida por cada vocação. Aprendê-la requer o uso de um tom especial, o qual lhe será apresenteado por um mestre de vocações para ele se impressionar com seus talentos. No entanto, o verdadeiro potencial dessa habilidade só pode se alcançar por aqueles cujo o ranking de vocação é suficientemente alto. Vá e abrir o peito. Aqui no final, nós também oferecemos mudanças de vocação para que eu tenha tantos clientes, você vê, que eu posso administrar ambos os roles eu mesmo. Mas o suficiente sobre mim. Você precisou de algo? Nossa, 1.500 para descansar aqui. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Aqui dá para mudar a vocação. Vários tipos de procedimentos vocacionais podem ser conduzidos no salão da guilda de uma guilda de vocações. Mudança de vocação. É desbloqueando uma vocação, você poderá trocá-la a qualquer momento. Novas vocações requer pontos de vocação acumulados ao derrotar inimigos. A gente pode trocar, mas tem que farmar de novo, né? Cada vocação treina habilidades diferentes e você poderá aprender novas habilidades à medida que seu ranking de vocação for aumentando. Aprender habilidades exige pontos de vocação, as habilidades principais podem ser empregadas assim que adquiridas, mas as habilidades de armas precisam ser adquiridas antes de serem usadas. Aptidões trata-se de habilidades especiais, obtidas independentemente da sua vocação atual. Aptidões são adquiridas gastando-se pontos de vocação e serão ativadas assim que equipadas. É possível equipar até 6 aptidões por vez. Uma variedade ainda maior de aptidões ficará disponível à medida que seu ranking de vocação for aumentando. Então, ó, aí tem aqui o PV. Ah, dá pra trocar do pastor também. Um... Uh... 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 Foguinho na... Uh... Caralho, isso ali. Permite que usuários se camufle, diminuindo a chance de alvos hostiles detectarem menos eficazes durante a time. Uh... Ah, isso aqui eu acho que tinha já, né? Cara, será que eu pego a de foguinho? Acho que a de foguinho pode ser uma boa, né? Tenho 200... É 200. Tenho 207. O pastor tá mal, hein? Raio focado. Uh... 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 Acho que eu acho que essa de foguinho aqui eu acho que pode ser uma boa. Então, antes se tiver... Praqueza contra fogo, né? Bora. Colocar no Ipslone. Ipslone. Do come again. Ipslone. Assim que se colocou... Pile no pioco? Ok. Ah, como que eu tenho paciência com o Leo e o Urokuba? Cara, eles, uh... É um teste, né? Tipo assim, se... Se eu tancar o Urokuba e o Leo, tá com qualquer um, né? Filé de besta. Olha aí, acabei de pegar o filé dele. Por isso que o Leo já tem uns 17 time out, mas nunca foi banido, tá ligado? Vem comigo para a entrada da cidade. O Watcher está esperando por você. Podemos buscar algumas respostas? O que eu estou a fazer? Ele realmente deveria ter voltado por mim. O meu peão tem um tempo que está procurando. Sabe qual é o apelido do... do meu peão? Este tempo. Ele é. Seu patrão vai ficar feliz. Como você pode ver, estamos construindo. Um trabalho que sempre pode beneficiar de outro peito de mãos. O que você diz? Você estaria capaz de me ajudar? Excelente. Você é um bom tipo. Eu não vou esquecer isso. O que eu preciso de você. Um barco de Saurians fez o seu nestao fora da cidade. Embora eles não causam algum problema, o seu proximidade faz o seu nestao descoberto. Eu gostaria de fazer o seu apoio em levá-lo para levar. Eu tenho preparado alguns cascos explosivos e deixei-o pela entrada da cidade. Use-os para enviar o Saurian a escatória. Um saurian tão perto da cidade está preocupado, verdade. Deixe-me ver os cascos explosivos ali tão rápido como pudermos. arco só para arqueiro mesmo nesse jogo. Não é que nem várias assim, você pode equipar sei lá, uma adaga, uma espadinha, mas ter arco. Aqui não, né? Só se for... Tinha uma classe que misturava os dois, né? Eu acho. Não, no 1 acho que o ladrão e arqueiro era uma classe só, né? Outro doido, que era o Strider. Sei lá, não lembro. Mas eu acho que o Strider podia usar a adaga ou o arco, né? Ah, você já voltou. Bom tempo, também. Eu tenho perguntas para você. Primeiro e mais, você me acompanha para a capital? Minhas graças. Você está pronto para desligar ou você precisa de algum tempo para preparar? Muito bem. Parabéns comigo uma vez que você tenha terminado o seu... não tinha para fazer a missão lá do humano ali para explodir. É outra missão? Vem, vem. Achei que a gente ia fazer junto essa parada. Mas não marca, né? Não sei. Agora, se era a missão... Se era a missão secundária, né? Não faço ideia de onde está. O bagulho. Acho que esse jogo aqui não marca muito, né? Não é de marcar muito. Deixa eu ver aqui. Uff! Foi mal, gente. Ah, jogue barril explosivo. É, então... É uma secundária, meu. Ah, tem que... Acho que tem que marcar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pera. Ela está do ladinho aqui. Vai ajudar a cara e garanta que o recrute subiu o seu primeiro confronto. Nossa! Eu estava com a missão aqui, né? O que eles falaram da arpia era o... Porra! Pera aí. Caralho! Porque tem tempo essa. Onde que eu estou? Ah, não. Mas é lá para frente, ó. Tá, ok. Tá, tem essas missões doidas aí. Mas, gente... Acho que eu vou ficando por aqui. Eu estava tendo um sono lindo. Pô, comecei cedo hoje pra caramba. Acordei cedo pra cacete. Pra render. Mas aí tive um monte de pobrinha, mas não rendeu porra nenhuma no final das contas, né? Ai, calma aí, calma aí. Tá, não. Pode deixar. Aí não rendeu, velho. Não rendeu. Estou triste. Mas amanhã... Vamos ver se... Pô, deu problema a placa lá. Se bem que a placa foi de boa, né? Mas o problema na... De rede lá foi foda, mano. Meu amor de... Ainda tive que fazer o boneco. Ai, velho. Foda, velho. Hoje... Hoje... Amanhã eu vou tentar fazer esse montando no YouTube já. Pra ser direto. Vamos ver, né? Isso aí.